Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Tá mostrando 3 itens grandes aqui pra você tá pegando. Deixa o like, se inscreve e ativa a sua edificação. Lembrando aqui de todos os itens que eu vou tá achando esse som, compartilha que vai tá dando bastante canal, beleza? Primeiro aqui, mas só pra você tá colocando na cabeça aqui, mano, a terra, beleza? Já vou tá pegando ele aqui também. E aproveitar que tem bastante itens, já vou fazer um teste pra ver quantos itens dá pra tá pegando seguido agora. Que antes era só 2, e esse já tava conseguindo pegar 3, beleza? Mais aqui, a terra, também temos aqui a lua, que você tá pegando. É, um acesório que você tá colocando na cabeça. Temos aqui o sol também, né, mano? Ó, deixa eu ver, já peguei 3, beleza, mano? E aqui tem os itens aqui, mano, que é basicamente as facesinha, beleza? Você tá colocando o rosto. E essa daqui tem a versão aqui, e também vai ter a versão cinza que você pode tá escolhendo a cor, beleza? Ah, mano, agora é só um 3, e depois... É, só um 3, dá pra que eu não consigo tá pegando mais, beleza? E aqui a versão cinza, que essa versão cinza aqui você pode tá escolhendo a cor, beleza? Temos aqui outra história pra você tá colocando na cabeça também, beleza? A cabecinha do Frog, só que tem, tipo, versão feliz, versão triste, e padrãozinho, beleza, mano? Ó aqui, ó, tá vendo? Pode tá vendo? Que muda basicamente as coisas. E tem esse item aqui, mano, não sei porquê, mas esse item aqui foi um teste, mas é esse negocinho aqui. Tipo aquele negócio lá, torradeira, assim, torradeira. Mas basicamente é isso aí, mano. Deixa o like, escreve, ativa a sua publicação, compartilha pra todo mundo pra tá pegando esses itens grátis. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e tchau!